Estamos finalizando mais um dia de trabalho e eu quero compartilhar com todos a minha alegria. Estou muito feliz porque Codó ganhará um curso gratuito de Direito. Este curso será implantado pela Universidade de Estado do Maranhão, a UEMA, no município de Codó. Eu lembro-me bem quando o reitor, o doutor Gustavo Costa, esteve em Codó e eu fiz esse pedido a público solicitando que Codó tivesse o curso de Direito. Então aqui eu quero agradecer, agradecer ao governador Flávio Dino e a eficiência do reitor, o doutor Gustavo, por esta grande conquista em nossa cidade. Hoje tivemos uma agenda fantástica, visitamos o Mercado Central, visitamos nossos colegas vereadores, fui em todos os gabinetes dos vereadores, quero aqui agradecer a receptividade que tive, gratidão mesmo a todos e as nossas merendeiras, as nossas amigas da Associação da Alcione aí no Codó Novo, enfim, vamos seguir firme, já estou a caminho de São Luís para mais uma semana de agenda intensa, que quinta-feira estaremos em São Mateus entregando posto avançado, sexta-feira teremos agenda em Joselândia, enfim, vamos seguir aí firme, Deus no comando e nos abençoando sempre. Ótima semana a todos!